Música Peixe está no ar mais um pouco Turma 7, sentado no banco de pescador Vamos mostrar para o pessoal de casa e o pessoal do Youtube Rolamento dianteiro aí Você que tem loja de carro Todos os carros usam esse sistema de rolamento Rolamento dianteiro Como funciona e onde fica Então vamos lá Pessoal de casa e pessoal do Youtube Bom, está aqui Esse aqui é o Monza Monza Todos os veículos equipados com essa torre Torre de Molas Mortidor lá dentro, batente Pegular a direção que vai preso aqui E aqui dentro É o rolamento Olha o rolamento Onde ele vai Esse aí é o rolamento Ele vai aí dentro Esse aqui é o rolamento verde Vou tirar por aí Olha Está roncando já Roncando E depois vai essa peça aqui Que é da ponta homocinética Que é a ponta homocinética Trabalha o dedo dela Que dá a tração Só que ela vai prensada aqui dentro Olha lá Aí nas costas aqui Olha lá Onde vai A ponta homocinética Que vira o rolamento E aqui vai preso O disco O disco de embreado O disco de freio Vai preso aqui Vai separar a ponta roda Aí vai pinça Segura o freio E etc e tal Então é isso aí O rolamento de roda Roncando Quer fazer um teste? Vê o teste aí Que eu fiz aí Depois você vai ver O testezinho que eu fiz O básico aí Vai estar aí no meio do vídeo Beleza? Vocês viram aí O barulheiro que fez aí Vocês escutaram aí Herde o carro Do lado ali Engata Vai lá na frente lá Também o carro Com uma terceira Sobe o gírio Então Sobe o ponto aí Então os 80 por hora E vai escutar esse barulho aí Nesse barulho aí Que eu mostrei Pessoal de casa Então tá aí Mais um acertinho Pessoal de casa Dá muita marretada Tem mecânica Dá muita marretada Pra sacar isso daqui Então isso aqui É o saca Terminal Ó Faz aqui Saca Terminal daqui Ó Saca terminal Então vamos usar A ferramenta adequada Fica dando marretada Que se reventa tudo Beleza? Então tá aí Ó Torre de aborto Torre de cortecedor Batente E etc e tal Rolamento blindado Esse rolamento é blindado Não tem como Engraxar Não tem como Engraxar Então é desse jeito Veio Tem que prensar Lá na pressa Vim aqui Arrancar as travas Aqui Duas travas Uma trava aqui Outra trava lá Prensar Pra fazer esse Pra fazer a substituição Do rolamento Beleza? Então tá aí Mais um macetinho aí Conhecendo o seu carro Doutor Bacetti Tá mostrando aí Rolamento de rosa Tá roubando? Troca o rolamento de rosa Do seu carro Beleza? Até a próxima Doutor Bacetti Tchau Tchau